Oi amigos, bem-vindo de volta a esta nossa aula, agora mais do que nunca mão na massa total, vamos falar agora da instalação do vCenter Server, vCenter Server que é o servidor VMware que permite gerenciar mais hosts e SXI, é através dele também que conseguimos fazer toda a parte de proteção do ambiente com HV, motion, muitos recursos do VMware dependem do vCenter Server, ele é importantíssimo, esta é a imagem do nosso ambiente vCenter, o ambiente que nós estamos construindo, vamos falar um pouco sobre como é esse ambiente, na sequência vamos falar sobre os requisitos para fazer esse ambiente, para construir esse ambiente, e então a gente faz a instalação. De baixo para cima, vamos falar primeiro dos hosts ESX, então nesse ambiente nós vamos ter três hosts ESXI, são eles ESXI 01, 02, 03, observe que já está planejado os endereçamentos IPs, hostname também, importante isso, o nosso ambiente vai ter um controlador de domínio do Active Directory, é esse servidor que está aqui representado do lado esquerdo, denominado DC01, ele vai ser, além de DC, ele vai ser o servidor SQL Server, que é necessário para o ambiente do vCenter, um pouco da nossa rede, domínio goingcloud.lab, esse é o domínio do Active Directory, os servidores DNS, 192, 68, 78 e o final 9 também, e os servidores NTP Servers, que são os mesmos do DNS. Servidor vCenter Server, nome vCenter 01, endereço IP é 192, 68, 70, 20. Então essa é uma fotografia do ambiente que a gente está construindo, vamos então ver os requisitos de sistema. Bom pessoal, nesse slide a gente tem uma visão dos requisitos para instalar o vCenter Server 5.1, eu organizei aí os pré-recs, começando pela parte de network, de hardware e de software. Na parte de network, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, no 3, 12, 14, 14, 15, 15, 15, ganzemetery.